Sejam bem-vindos ao primeiro programa Quem Me Depois de Ver, finalmente, senhor! Já faz muito tempo que isso está no papel e agora decidimos entrar com tudo. 2019 ainda não acabou, já começamos com o pé direito agora esse segundo semestre e vamos com tudo. Nosso primeiro convidado especial já está aqui no nosso estúdio, ele, Carlos Alexandre Ceará. Tem muita coisa rolando e você vai conferir a partir de agora. Antes de mais nada, comece aí a seguir as nossas redes sociais e fique ligado em tudo, em tudo que vai acontecer nesse programa, que vai dar o que falar, sinceramente. Se liga aí! Ceará, seja muito bem-vindo ao nosso programa Quem Me Depois de Ver. Como é que você se sente? Primeiro episódio aqui, caramba, você é o primeiro convidado aqui nesse programa. Está se sentindo especial ou é só lá? Tanto faz. Renan, muito obrigado pelo convite. É o nosso amigo o Leonardo também. Fico privilegiado em participar do primeiro programa e espero colaborar e já desejando a boa sorte para vocês aí. Muito obrigado, muito obrigado. Agora é o seguinte, quebrando todo esse paradigma, não é um programa assim, caramba, muito formal, apesar da pessoa que está de termo, mas eu quero pular essa parte. Eu quero que você mostre para a gente um pouco do que é o Ceará. Já começando com isso, como é que é a sua rotina, cara? Você é presidente de câmara, sabe, aqui da cidade, você também é esportista, é empresário, professor Ceará, como é conhecido na cidade. Me fala um pouco da sua rotina, porque deve ser bagunçada, né? Então, acho que tem momentos que estão um tanto bagunçados, mas eu falo que é uma bagunça organizada. Então, hoje a gente tem a responsabilidade de estar como presidente da câmara, então tem aí uma responsabilidade diária em relação à geria, às contas, à receita da câmara. E eu tenho uma loja de suplementos que fica dentro da academia chamada Aerongin e também tem as aulas na E-Tec. Esse ano, 10 anos de E-Tec, a gente fala que o tempo está passando muito rápido, a gente que está ficando velho. E também gosto de praticar atividade física. Eu tenho uma loja dentro de uma academia, então eu gosto muito de musculação, pratico o Airsoft, que é um esporte não tão conhecido, mas que vem crescendo muito. Aqui em Andradina a gente tem uma equipe chamada Black Chip. E pratico ciclismo, então, enfim, procuro estar envolvendo sempre nas atividades. Cara, você disse uma coisa muito legal. Pera aí. Aqui é uma pergunta muito pessoal que eu tenho para você agora, pedido do nosso redator. Você falou que faz academia, ciclismo, está numa equipe Black Chip de Airsoft. Agora eu tenho uma pergunta para você, Ciara, pelo amor de Deus. Eu quero que você responda isso fielmente, porque não é uma pergunta minha. Há alguns anos atrás, você era um frango. É isso mesmo? Bem frango. Pera aí, pera aí. Conta essa história direito. Como assim, Ciara, um frango? Porque hoje a galera, quando te vê na rua, fala, pô, o cara, agora não entra, bombadinho, coisa e tal. Me explica isso daí. Então, a gente deu uma melhorada. Deu uma melhorada, Renan. Mas eu falo que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz tiro de guerra aqui, então, e naquela época, realmente, a estruturinha era bem fraquinha. E foi no momento onde eu comecei a praticar atividade física, sempre com orientação médica, passei pela nutricionista, e aí a gente foi melhorando. Eu falo que o objetivo de quem pratica, principalmente a musculação, é desenvolver. E quando você faz isso da maneira correta, mas a época de escola, a época de tiro de guerra, comparando com os dias de hoje, mudou bastante. E você era, então, o franguinho da tua. Na época do tiro de guerra, como é que funcionava isso? Você era o mais fraco? Porque realmente é um teste de força psicológica, fisicamente, algo. Como é que é isso aí? Então, acho que na verdade, na época do tiro de guerra, e até se você analisar nos dias de hoje, por ser da mesma idade, estar em desenvolvimento, basicamente a grande maioria era magrinho e tal, tem até amigos que hoje acabam brincando, falei, está precisando voltar o tiro de guerra, porque tem muita gente que engordou, porque a gente praticava atividade física diariamente no tiro de guerra. Então, todos os dias a gente tinha ali os exercícios, as atividades, e estava sempre em movimento. Então, fica mais fácil de não engordar, de manter ali, e acho que é isso aí. Cara, a parte do ciclismo eu acho interessante também. Você falou que faz ciclismo, mas você teve uma aventura de ciclismo, onde foi essa aventura? Na verdade, eu caí em uma aventura, que foi na cidade de Corumbá. Corumbá. Aqui em Andradina, tem um amigo, na verdade, o Clay, ele está morando em Corumbá agora, e ele tem uma academia também, e ele pratica atividade, o Clay já tem mais de 40 anos, mas é um cara que pratica atividade, gosta de fazer corrida de rua, e eu estava praticando bastante o ciclismo, e ele me convidou para um evento chamado Pantanal Extremo. Pantanal Extremo. Pantanal Extremo. O nome já arrepia, Pantanal Extremo, ainda por cima. Oh, meu Deus. E muita gente, pessoas de outros países participaram também, porque tem o ciclismo, corrida, natação. Certo. Enfim, e a aventura que eu entrei foi que eu não tinha ainda o aeroporto em Três Lagoas, a questão de avião para Corumbá, Campo Grande, Corumbá, ficava difícil, a logística, Arassatuba, Viracobos, muito complicado, e acabei me aventurando inicialmente de ônibus. Ah, sim, interior, foi de bicicleta, como assim. É, me vi a bicicleta desmontada, meus equipamentos, enfim, e peguei o ônibus Andradina, parei em Campo Grande, Campo Grande, Corumbá, e cheguei lá na hora do almoço, o evento era no domingo, tinha o sábado para descansar, mas aí o Clay fez a inscrição para corrida. Eu não pratico a corrida, acho bacana e tal, mas eu não pratico. E para quem está iniciando, uma corrida de 12 quilômetros em Corumbá é muito complicado, quem está fazendo corrida sabe que inicialmente 5km está ótimo, para quem está treinando. Eu não ia aguentar nem 2, meu Deus do céu, mas eu tenho 5km. E aí fui para essa corrida, a paisagem maravilhosa, estimula e motiva muito, mas consegui concluir a prova, mas foi bem desgastante, e aí comprometeu o meu ciclismo no outro dia, porque no outro dia eu tinha que fazer a prova que era de 70 quilômetros, mas eu já tinha desgastado, e aí eu falei para o Clay que ele me sacaneou, porque ele falou para mim assim, você está pedalando muito, 12 quilômetros aqui para você não é nada, mas para quem está treinando, 12 quilômetros já é um desafio, e para quem não está treinando, se tornou essa aventura em Corumbá, recentemente, todo ano tem esse evento lá em Corumbá, ele me convidou, eu falei que eu volto em Corumbá para passear, mas para pedalar e para correr a gente, esquece. Mas falando nisso agora, já que você tem bastante aventuras, imagina que a vida de ninguém é perfeita, você já teve então alguns micos na sua vida, já passou? Ixi, peraí, você me deu abertura agora, me fala um pouco, me fala um mico seu aí, você fala, caramba, esse dia eu não quero lembrar nunca mais, fala aí, se você conseguiu lembrar. Vou contar uma história já do Airsoft, já, que o pessoal gosta de me sacanear lá também, e é um esporte bacana, a gente faz bastante amizade, a gente foi fazer uma operação na cidade de Tupã, com mais de 150 operadores no sítio, e a gente utiliza o termo fogo, que é para atirar, e aconteceu o quê? Que teve um atirador que soltou uma bomba de fumaça, e um tempo seco lá em Tupã, como acontece aqui em Andradina também, e começou a pegar fogo realmente na mata, e aí alguém falou para mim assim, fogo, fogo, e eu comecei a atirar, e ele falou assim, é fogo, mas é fogo, mas eu estou atirando, e aí todo mundo parou a operação, e a gente foi lá para, né, porque estava um pasto, um pasto muito seco ali dentro do sítio, e aí o pessoal falou, pô, ele me chamou de lambão, né, pô, essa testa no jogo, fogo ali, e realmente, mas tinha muita gente, o pessoal conseguiu abafar ali, e conseguiu apagar o fogo, mas acho que é uma de várias que a gente tem, principalmente no Airsoft, em relação a apagar o mico, né. Então, por exemplo, no Airsoft, o seguinte, você trouxe aí, eu vi aí uns equipamentos e tal, acho que é interessante a gente mostrar então para todo mundo que está assistindo a gente, um pouco do que é o Airsoft, né. Pode ser. Mas, tem uma condição, eu quero que você venha vestido, tem como? Tá, estamos sendo vestido. Então é o seguinte, ó, vai para a próxima matéria, daqui a pouquinho você vai ver esse cara aqui, esse cara, professor Ceará, vestido de guerrilheiro, é isso? Um soldado? Pode ser. Pode ser. Já voltamos. Sempre parece para você um bom amigo? para te convidar para tomar uma pós-expediente, né. Mas um grande amigo como o Gil Hurtuzal deixa eu tomar o lugar dele, tá, Gil? Boa noite. Boa noite, Hugo. Olha, é muito legal, cara, receber o Hugo aqui, e numa informalidade, né, já que a nossa vida é tão cheia é tão cheia de conservadorismo, cheio de formalidade, então o Hugo veio aqui, invadiu um espaço muito interessante, muito gostoso meu, e é um prazer estar com você. E você sabe que eu tinha até uma lista de assuntos sério para falar para você, mas eu já esqueci, já. Joga fora essa lista, vamos bater papo. Ai, Gil, vamos bater papo, vamos no turma, vamos em homenagem ao senhor Corriba, eu deixo um serviço, olha. Havana Club, especial cubano, hein? Você sabe que esse Havana, ele é um, bom, além de ser um rum cubano, que é uma das melhores bebidas para se degustar com chaluto, ele serve também para que você muda de um chaluto para o outro, para você, com o rum, você limpar o seu paladar e poder sentir melhor, com um sabor diferente. Então você pega um chaluto de uma intensidade média, você toma um rum, ele vai dar uma limpada no paladar, depois você degusta um chaluto com intensidade mais forte e vai ter uma melhor apreciação, uma melhor degustação com o sabor próprio, realmente, do chaluto. E, para falar a verdade, não é qualquer charuto nenhum, com o Iba, depois ele te conta alguma coisa sobre o esplêndido e sobre o robusto, né? Temos dois aqui, mas, é, meio ostentação, você não acha, Gil? Sabe o que o Hugo fala de ostentação? Pelo seguinte, quem gosta de coisa boa, sabe o que é coisa boa, nunca mais vai querer uma coisa ruim. Então, é óbvio que eu gosto do melhor chaluto do mundo, é um dos melhores, é considerado um dos melhores chalutos do mundo, já foi considerado melhor, recebeu várias premiações, ele é originário de Cuba, que é onde tem as melhores plantações, enfim, a terra lá tem uma peculiaridade que favorece que sejam os melhores tabacos, os puros, né? E, não é só isso não, viu? Vou pegar um gancho aqui, pega aquela água ali. Eu sou bom. Tá falando de ostentação? Brincadeira, viu? O Gil é uma das pessoas mais humildes que eu conheço em Andradina. Ele gosta de coisas boas, né? Mas, ele é uma pessoa que a gente admira pelo fato de se reinventar e ter amigos aí em todas as classes sociais. Exato. E você não precisa ter uma água Perrier, que é uma água francesa muito gostosa, muito boa, né? Você sabe um pouquinho da história da água Perrier, talvez sei um pouco, mas a gente, se pode, se tem a oportunidade de degustar, de curtir coisas boas da vida, a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta, viu? O Hugo é um amigo mesmo, de coração, uma pessoa que eu tenho uma amizade pra ser. O que você tem pra mim aí? Vamos... Esse aqui é o Esplêndido. É um charuto dos melhores, até a questão do formato, o tempo que você vai demorar pra degustar. Essa caixa aqui é uma raridade, né? Muitas vezes as pessoas colocam só o charuto e não a caixa. Então, é... O charuto é seu. Muito obrigado. Por favor, vamos acender e... e bater o papo, né? Bom, Hugo, nós vamos mostrar como se acende um charuto. Só pra dar uma explicação rápida, não deixa a chama encostar no charuto, pra não dar uma combustão e mudar o gosto dele. Então, você faz o aquecimento, ele vai acender e aí você começa a degustação. Tô mais encantado aqui com o seu arsenal, né? E eu devia dizer também pra vocês, se beberem, uma jabalha... é muito, aliás. E também, se beberem, não digite, né, Gil? Se beberem, não digite. Esse é um código que deve ter sido respeitado, né? Principalmente em tempos que as pessoas parecem ter um alter ego virtual, né? Quando estão atrás de uma rede social, as pessoas costumam agir de uma maneira bem diferente, né, Gil? Com o advento da internet e das redes sociais, aumentaram muito os crimes, não só o crime cibernético, mas os crimes contra a honra, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas que estão atrás de um computador, que elas se encorajem pra tomar atitudes, pra... Tirar o filtro, né? Fazer coisas que não fariam o seu estado normal. E esse é um grande problema, porque tem consequências gravíssimas. Bom, Gil, o papo tá ficando muito sério, então eu vou dar uma passeada aqui no seu bar, hein? Eu vou dar uma passeada aqui no seu bar, hein? Isso aqui é do Jack Dennis, a filha. Ah, Jack, Jack, Jack. Ah, Jack, Jack, por favor. Por favor, eu vou te servir, invadir o seu espaço. Isso aqui é uma das coisas mais esperadas dos amantes do Jack Dennis, né? Até tem o Fire, eu vou te mostrar o Fire, né? É, conhece, né? É, mas o povo do corpo vai conhecer, que é a versão canela, né? A versão canela do Jack Dennis. Eu amo o Jack Dennis. Puro, com Coca-Cola, cowboy, com gelo. Essa é uma vez que eu recomendo. O charuto, ele, quando ele tem a cinza, passou de um centímetro, ele é considerado bem construído. Isso aqui é feito à mão, né? Falar uma coxa da cubana, é um mito, não é um mito, não. É na coxa da cubana, é na mesa própria, mas essa formatação, queima e consistência da cinza, mostra um bom charuto. Daqui a pouco ele vai cair, obviamente, mas já mostrou que ele é um charuto bem construído. Aqui é uma caixa do Robusto, gente. Quem conhece o Robusto, eu tô proibido, eu tô proibido pela minha ética, porque, na verdade, a ética que eu prometi para o Rio, que não falaria o preço. Eu não vou falar o preço. Mas isso aqui é o Robusto, só que você vê a diferença, a estrutura. Eu queria que o cheiro chegasse até vocês. Eles é uma coisa fantástica, o Robusto. O nome, o nome, Robusto, já tá auto-explicável, mas a diferença está principalmente no material, que é isso aqui é de fantástico, tá? Hoje eu vou passar um pouquinho no seu bar. Ah, eu lembrei. Sabe qual é uma coisa que eu gostei muito da sua vida? Você foi pro México, cara, que eu ganhei uma garrafa de mescal. Eu sabia, eu sabia. E eu adorei, adorei, comi o escorpião. Foi fantástico. Mas você sabe, eu vou confessar pra você e vou falar pra você, eu não sabia o que era o mescal. Aí quando você falou, me traz uma garrafa de mescal, eu falei, claro, lógico. Aí eu falei, o que é esse tal do mescal? Deve ser alguma coisa com chocolate, sei lá, né? E aí a minha cunhada, ela morou no México um tempo, ela falou, mescal é uma bebida muito forte. Você tomar um pouquinho, você não consegue levantar da mesa sem tomar um tombaço, né? E aí eu fui procurar o mescal, que tem uma larva que é cultivada nesse mescal e tal. E aí a vendedora da loja, ela falou assim, Eu falei, olha, pra um amigo, que eu tenho muita consideração, ela falou, então eu vou te dar uma garrafa típica, que tem um chapéuzinho do México, só que essa é o mescal mais forte, ele tem um escorpião criado em laboratório e que pode comer no final. E o louco comeu no final. Você tem essa gravação? É, eu tenho provas em vídeo. É muito forte mesmo o mescal? Cada garrafa tem história, né? Tem história, tem história. Ah, isso é bacana. Uma das bebidas que eu mais gosto é o gin, o gin fantástico. Esse, gin, é espetacular. Hendrik no copinho, que veio de um monte também. Bratislava, rapaz, isso aqui tem história. Não, tem história. Pode beber que essa história é fantástica também. Fantástico. Caramba. Olha, o Absolute, ele tem uma história fantástica e uma ligação muito importante com o Brasil. Às vezes as pessoas acham que é comemoração de 100 anos da Absolute, mas não é ela. 100 é uma numeração assim, tipo, se você é 10, 100 melhor ainda. Então essa é uma vodka premium, a top das tops, a biturbo, digamos assim. Ela... Essa Absolute, ela tem uma história com o Romero Brito, aquele artista plástico brasileiro. Caramba. Romero Brito tem uma história mais ou menos assim. Ele é um penambucano brasileiro que estava nos Estados Unidos vendendo seu quadrinho na rua. Aquele quadrinho barato, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. E aí o dono da Absolute passou e falou Ah, esses quadrinhos aí com imagem do Mickey, quadrinho com imagem infantil, uma coisa muito colorida. Quanto você cobra para fazer, para mim, cinco ou seis temas? É mais ou menos isso. É... O que eu vou te falar? Ele falou assim, Ah, eu cobro tanto. Quanto tempo? Ah, em tanto tempo. Então tá bom. Eu estou na cidade, eu sou turista e tal. Se você fizer para mim, eu vou te pagar já e eu venho buscar. Ok. Quando ele foi buscar, maravilhado com o trabalho, ele falou, Eu sou o dono da Absolute. E eu quero te contratar para fazer os rótulos da minha bebida que eu vou divulgar no mundo inteiro, nas principais mídias, nas principais revistas, nos principais canais de televisão, com a sua imagem. O rapaz que saiu da rua, pernambucano, brasileiro, me arrepia. Romero Brito, te amo de coração. Muita gente te odeia. Pela sua imagem, por você ser popstar, por você ter quadro com o Schwarzenegger, quadro com trocentos estadistas, presidente da república, o show business americano, e no Brasil, em todos os aeroportos, etc. Tira o chapéu para você. O rapaz estava na rua, fazendo arte. Eu sou artista plástico, eu sei o quanto é difícil vender o quadro. E você foi, esse foi o divisor de armas. Então, Absolute? Aqui, ó. Beija para o Romero Brito. A Romero Brito, então. Fantástica. Como eu sou invasor, eu já tinha visto na geladeira, isso aqui está muito geladinho, gostoso. Eu conheço com o Stenegger, mais a pronúncia, Ju. Stenegger. Stenegger. O que tu faz? Depende do lugar. E esse licor é fantástico. Você tem que ver isso aqui, ó. São flocos de ouro. Flocos de ouro. 24 quilates. Eu acho que a produção vai querer também. Ah, com certeza. Merece. Fantástico. Olha o cheiro fantástico. O ouro que você não comeu, o ouro que o Hugo não comeu em Dubai, ele vai beber aqui em casa. Fantástico. Tem uma pedida, assim, num anicete, alguma coisa de vó. Sabe aquela coisa? É mesmo. É uma coisa fantástica, hein? Olha que interessante. Olha, que interessante. Eu acho que a produção vai querer. E nesse copinho. Aí você pede uma cervejinha, né? logo encontra uma Patagônia argentina. Colorado Índica. É fantástica. E uma bala e bala e ipa, que é essa aqui, pelo amor de Deus. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Mas é uma coisa que eu aprendi, eu fiquei com muita vontade quando eu vi essa estalega. Estalega. que é um submarino, né? Vamos lá. Uma boa dose. Certo. Olha que vem o... o do gato. Certo. Você vai gostar. Júlio, faz favor pra mim, abrir essa... A badem-badem. A badem-badem. Eu tenho um... Vou aproveitar assim que tem um abridor de prada. Só pra camisar. Tudo tem escuro aqui. É isso que a gente vai fazer. É um submarino, cara. Que a badem-badem me perdoe. Mas vamos lá. Pode encher o copo. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Tá ali, ó. Tá vendo? O copo continua no fundo, mas conforme você bebe, vai misturar um pouquinho. Sente o aroma. Sente o aroma. É fantástico. E é assim que faz. É. Submarino. Gil, você acertou na mosca. Você só errou na quantidade, né? Ah, que isso, cara. Olha só. Camarão, um alcaparra. A alcaparra escapou aqui. Lula, adorê, empanada, não sei lá, né? Perfeito. Você não gostou da quantidade? Que um barquinho vou trazer o transatlético pra vocês. Por favor. Olha só. Você não esperava isso. Sashimi, de sake, salmão. Uramaki, de salmão. E não tem nenhum rosomaki. Uramaki, rosomaki. Uramaki é arroz por fora. Rosomaki é arroz por dentro. Ih, bom apetite. Pois é. Foi um prazer ser recebido aqui na casa do Gil. Obrigado, Hugo. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Renan. Aí, atrás da câmera, você é um grande artista, um grande talento. Beijo pra todo mundo. Valeu. queimem depois de vir. Ok, peraí. Ceará. Você veio aqui com um monte de coisa, um monte de roupa. Explica pra mim. Essa é uma farda da sua equipe, Black Sheep. Isso. Então, a gente tem uma equipe aqui em Andradina chamada Black Sheep. Já tem alguns anos, né? O Felipe Duarte, que foi o fundador da equipe. E a gente tem a roupa, que é como se fosse o uniforme da nossa equipe quando a gente vai jogar em outras cidades, né? Cada equipe tem um uniforme diferente ou pode ser realmente assim, camuflado, qualquer coisa? Então, basicamente, cada equipe, cada cidade da nossa região que pratica Airsoft, eles acabam tendo uma roupa camuflada, mas acaba sendo diferente até pra identificação dentro do campo no jogo. Entendi. Então, vamos falar o seguinte. Eu quero que você me mostre agora quais são os itens mais importantes pra esse jogo. Pra que, quando eu for lá, pelo amor de Deus, não levar nenhum tiro e ficar do menos aí semana em dia. Ok, as luvas, né? Normal, obviamente. Mas é obrigatório o uso das luvas? Então, na verdade, assim, o esporte, como tem um risco, né? Então, na verdade, a gente preza muito pelos equipamentos de segurança, que luva, principalmente o óculos, capacete, ou pode ser chapéu, boné, pra que a gente possa evitar, né? Os riscos aí. Da hora, hein? Dá pra nadar com isso? Não, não dá, não. Aqui tem o óculos também. Aqui tem o óculos. Abaixa. Esse aqui já é mais invocado. Não, esse aí já é Tony Stark. Sim, vai ver isso aqui. O que é isso? Então, é a máscara de proteção, né? Pra boca, pro nariz. Então, na verdade, existe uma série de acessórios e sempre que, quando alguém vai conhecer o nosso esporte, a gente orienta pra que as pessoas possam adquirir, principalmente, os equipamentos de segurança, né? Um radioamador. Radioamador, né? Você se... Leva muito a sério isso, cara. Eu não tô preparado pra uma terceira guerra mundial com vocês, né? Comunicam lá, normal, no jogo. Mas e se o... Ali, assim, o ambiente que vocês praticam, o ambiente tá muito aberto, né? Porque se for um pouco fechado, dá até pra escutar um radioamador. É, então, na verdade, o nosso principal campo hoje é na antiga pedreira, né? Então, a última operação foi a operação Vietnã. A gente tinha mais de 200 operadores, né? O que que é isso? Sério? Acho que da região... Foi tiro e porrada e bomba. Foi. Foi um evento muito bacana, muito bem organizado, né? Alguns meses e pessoal de outras cidades, pessoal de Campo Grande, pessoal de Minas também veio pra cá, então foi muito bacana. Qual o nome disso? A gente chama de Magazine. Magazine? Por que é Magazine? Não é simplesmente um pente? É o pente. Mas Magazine, por que é o quê? É o pente carinhoso? É, na verdade, é o nome técnico, né? Ah, é o nome técnico. Magazine. E é onde a gente guarda... A gente chama de bebê. Bebe as coisas que você quiser. Vamos ver. Cara, isso dói. Pra cada uma imagina. É, são as BBS, né? Que a gente utiliza. Uma bolinha ali. E a gramatura dela depende... Cara, isso parece vidro. Isso parece vidro. E só destacar também as bolinhas biodegradáveis também. Então, assim, lugares que a gente utiliza no contato que tem com o meio ambiente, né? Depois acaba... Segura aqui. Tá faltando uma coisinha pra isso. Tá, né? Aqui, ó. Rapaz, olha o peso disso. Galera, pelo amor de Deus. Tem que ter uma lei pra isso, né? Pra uso disso. Como é que funciona isso, cara? Primeiro de tudo, qual o nome desse brinquedo aqui? É uma metralhadora, uma M4, né? Eu jogo como assalte e o peso, né? As características da arma pode ficar tranquilo aqui. As travas de segurança todas, né? Devidamente aqui nos seus lugares. E a gente tem toda uma preocupação, até porque esporte que visa arma, né? Como é o Airsoft, tem um certo preconceito ainda, mas a gente procura fazer... A gente fala que a família é black sheep. Sim. tem as esposas que praticam também, né? O Felipe leva a filha. Então, a gente fala que é um ambiente muito família pra que a gente possa quebrar essa barreira, né? Que as pessoas possam conhecer um pouco mais o nosso esporte, né? Então, é um esporte que visa muito força, honra, planejamento, estratégias. Então, eu sou apaixonado pelo esporte, né? Sou suspeito ao falar. Sensacional. E a gente fala que por mais que tenha a questão de armas mesmo, a gente trabalha muito com honra, que é honestidade. É diferente do paintball. A bolinha, ela não mancha, né? Pra identificar que você foi atingido. Então, precisa da honestidade, né? do operador, né? E a nossa equipe, eu falo que quer exemplo em relação a isso. Até na dúvida, a gente procura, né? Se posicionar, dizendo que levanta a mão, toca um pouco. Ah, aqui é onde eu queria chegar. Então, em campo lá de guerra, no campo de batalha, você foi atingido, você precisa andar com isso pra demonstrar que tá morto. Isso, a gente pega e coloca, né? Sobre a cabeça aqui. Sobre a cabeça. Pode ser em qualquer lugar. De vez em quando, é algum atirador que não percebe e acaba atirando, ou às vezes mesmo querendo sacanear, mas é que tá identificando que você tá morto. Cada jogo tem uma estratégia, Tem jogo que você tem duas, três vidas, né? Tem jogo que tem vida infinita, dependendo da estratégia, mas aí toda vez você tem que se identificar colocando um pano vermelho que você tá fora do jogo, né? Tá certo. Então, que presta aqui essa belezinha aqui? Você tem um nome pra ela, caniloso, com isso? Não tem ainda o nome caniloso. Eu vou colocar ela aqui. Ela não tá com a madazine, Até pelo espaço, pela questão da segurança, mas se você quiser apertar o gatilho, você vai sentir aí um pouquinho de adrenalina. Sério? É. Eu já tô com medo agora. Ela tem recuo? Não. Pode apertar? Pode apertar. Eu aperto pra onde? Pro cinegrafista? Pode apertar. Pra nossa querida secretária. Rapaz, faz muito barulho? Não é normal. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Se você levou susto, imagine eu aqui, cara. Mas isso aqui, o aperto dela é... Sempre a pontinha do dedo, né? Mas tipo assim, você segura ou vai um por um? Vai um por um. Ela tem o modo full, que ela vai disparar mais bolinhas, né? E dependendo do jogo, a gente pode ativar esse modo full, né? Que sai mais bolinhas aí. Como se fosse o automático. O automático, exatamente. Dá pra ir mais uma? Pode ser, pode ficar à vontade aí. Ok, ok. Crianças, pelo amor de Deus. Quer praticar isso, conversa com o papai, mas pelo menos tenha 18 anos ou mais, tá? Será incrível, cara. E é... Deve ser cara, o negócio dele, assim, imagina. É, eu falo que é... Hoje, a minha válvula de escape, né? Dentro das minhas atividades, eu falo que é o airsoft. Eu gosto de praticar futebol, ciclismo, como eu já citei. Mas onde eu me encontrei, onde tem uma equipe, amigos mesmo, né? Independente do jogo, eu falo que tem amizade, foi no airsoft. E uma observação também, ó, a ponta, ela tá marcada pra identificar... Eu sempre percebi isso nas armas do airsoft, tem que ter marcação. Mas por quê? Explica pra mim. Então, até porque, assim, tem gente do bem, gente do mal, né? Então, já aconteceu de pessoas, né, utilizarem arma de airsoft pra fazer assalto, enfim, até porque a arma, ela é muito parecida com a real. Então, a gente procura sempre identificar, sempre, quando a gente vai fazer um jogo em outra cidade, em levar a nota fiscal da arma pra mostrar procedência. Então, pra que a gente possa, até porque a gente quer que valorize o esporte, o esporte passe a ser mais respeitado, as pessoas possam praticar. Hoje em Andradina, a gente tem uma equipe aí com mais de 60 operadores, né? Por mais que muita gente ainda não conheça e não saiba o que é o airsoft, mas muita gente pratica, sim, aqui em Andradina. Então, vamos falar o seguinte, não acredito que eu vou falar isso, mas eu quero ir com a equipe aqui do Kemi depois de ver pra um dia lá, jogar com o Tibis aí. Isso, legal. Lados opostos. Você topa? Topo, tá arrasado. O desafio tá lançado, tá registrado aqui. Você escolhe o dia, a hora, a gente vai, né? Não, Osaf? Pode. Ah, viu? A gente vai também. A gente vai, pode ser? Eu falo que, a princípio, quem vai praticar airsoft tem um medo de, tá dor, né, pela questão, mas eu falo que, que é isso. É isso que motiva as pessoas a voltarem lá. Então, beleza. Tá marcado? Não, tá marcado não. Vamos marcar. Com certeza o nosso redator lá, o Hugo, ele vai lembrar isso de você. Porque ele falou assim, Renan, quero que você leve um tiro do Ceará. Falei, que vocílio? Por que eu tenho que levar um tiro do Ceará? Por que ele não pode levar o tiro? É. Não, ele quer que eu leve o tiro. Bonito, né? Legal. A gente vai marcar esse dia, nós vamos lá com toda a equipe, a gente grava como é que vai funcionar esse bagaço. Pode ser? A galera vai gostar. Ceará, conversa com a galera aí, mostra aí o da Black Chip, fala onde se vir, tem uma rede social, qualquer tipo, pode falar sua rede social também, fica à vontade. É, então. Nessa câmera aqui, ó. A Black Chip tem uma página hoje no Instagram, no Facebook, né? A Rare Soft Black Chip, as pessoas podem acompanhar, estão convidadas a conhecer o esporte, a gente tinha comentado que está aberto a todas as pessoas, então a gente tem um evento hoje na Base Black e também lá na Pedreira onde a gente faz os treinamentos e no decorrer do ano tem uns eventos, né? Aqui em Andradina, Tupã, São José do Rio Preto, pessoal de Birigui também, então tem várias equipes aqui na nossa região, então todo mundo convidado a conhecer o esporte e também, no dia que tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente, principalmente o evento que vai acontecer agora, acredito que em setembro, outubro, deva acontecer mais uma operação vietnã lá no, na nossa pedreira, tenho certeza que as pessoas vão gostar e vão se apaixonar como eu me apaixonei pelo esporte. É isso aí, galera, esse foi o Carlos Ceará, nosso primeiro convidado de honra aqui para esse quadro, aquele programa que eu não vou poder viver e vai ter muitos outros aí, muito obrigado pela presença e, por favor, pega e leva comigo quando eu for lá. Então, tá bom, vou deixar. Ah, meu pai, eu tenho um novo, diga aí, São Bordelos. Tem uma surpresa nesse programa, né? Esse ano, uma banda que não se encontrava há 31 anos fez um show aqui em Andradinho. Uma parceria aí da revista Fala e da cirurgia e do Império, os chanotas voltaram a tocar. Essa banda fez sucesso aqui em Andradinho na década de 60, certo? E tem nomes como Norval Nunes, O Positivo, O Tom, certo? E esse grupo foi capaz disso aí que você está vendo. Vamos! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Galera, é o seguinte, caso você não percebeu o nosso cenário, tem um toque especial de algumas pessoas. Eu vou falar agora para você, nesse estofadinho aqui bonito, nesse sofá que você pode sentar para conversar com a gente da produção do Quem Depois de Ver, sabe quem fez? Aqui em Andradina mesmo, Arte Bela Estofados. Então, cara, quer um toque de beleza? Chama essa galera aí. Além do mais, nós temos também a Unique Projetos, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente, no qual é o nosso estúdio, juntamente com a revista Fala, hoje mais Andradina e D7 Estúdio. E não para por aí não, isso aqui é um terno magnífico que eu estou usando através de quem? Noivos e noivas de Andradina. Quer ficar elegante como eu? Então, por favor, dá um chego lá e confere. Ah, só mais um detalhe. Temos algumas novidades por aí. E quem está participando dessa novidade é a Cervejaria Império, da Cerveja Império, com o nosso grande amigo André. E logo tem novidades com esse cara aí que você vai ficar sabendo. É isso aí, galera. Valeu! Você conhece o Raul? O Raul é esse cara que vive nesse lugar fantástico que a gente descobriu por acaso e inspirou a gente a estar trazendo todo o programa um lugar. um lugar por aí afora, tem que ver coisas magníficas. Então, confira esse primeiro por aí afora. Olha que pedaço do paraíso mesmo. No município de Itaciba, aqui na região de Presidente Prudente, a gente encontrou esse local encantado, uma propriedade que data aí dos anos de 1800, né? A convite do Raul, o proprietário, vamos descobrir o que ele esconde nesse lugar encantado aqui. Mal chegamos e já vimos aí uma fumacinha saindo pela chaminé e anunciavam um cafezinho bem gostoso, né? E Raul, um sujeito simplório, mas com muita bagagem de história, muito conhecimento popular, ele foi um excelente anfitrião, né? E mostrou aí como que ele cultiva antigos costumes aí. Raul é do tipo de pessoa que prefere o campo à cidade. Quando chegamos lá, não tinha nem geladeira, para você imaginar como que eram as condições lá. Como ele sobrevive cultivando o costume simples, né? Olha que lugar. Ah, se alguém vai dar uma pescada hoje, hein? Olha esse aí. Ali onde sai a água, passa pela casa. Vem de volta. Eu vi aquelas fazendas que tinha água dentro de casa, minas também, e eu ficava com inveja boa, né? Falei, um dia eu consigo isso. E aí dividiram a fazenda aqui, deram esse pedaço para mim, eu já conheci o serviço, peguei e fiz. Isso é coisa muito antiga. Antigamente usava muito essa água dentro de casa. Acho que aqui é a fonte, que é o começo de tudo, ó. Fantástico, é subiótico, né? Ela passa dentro da cozinha, e arrumar o pé, também tem água de mina, se quiser. Ah, para beber, você já pode beber? Direto, essa aqui também pode beber. Minha netinha já bebeu muito dessa água aí no boi. Aqui, ó. Aqui ela entra no chão, aqui, ó. Sim. Aí ela sai aqui, ó. Está vendo? Tudo por gravidade. Tudo por gravidade. Tudo para tomar banho. Beleza, mas não dá para tomar banho no inverno, não, né? É forte e bom. Bom, bom. Bom, bom, né? Na mesa, na hora do almoço, está ali um pouquinho na lata, um arroz com tomate, que é uma invenção dele. Coisas bem simples, feito num fogãozinho, a lenha, que é dentro da casa. Dentro da própria casa, né? Aí o ponto alto é esse curso da água, né? Que sai de uma fonte dentro da floresta que tem na propriedade, né? Um pedaço de mata atlântica, que passa por dentro da casa, literalmente, né? É uma água corrente, 24 horas por dia, que ele usa para as coisas diárias, né? Lavar o prato, para pegar uma aguinha para aguar as plantas. Ela passa também pela área de churrasco e segue o curso de volta ao Ribeirão Pires, que é aqui onde deságua aí, onde ele cria peixes, onde ele tem uma tarde de lazer aí com os amigos. É isso aí. Por aí afora, te levando aí a lugares onde você nunca pensou em ter estado e conhecendo pessoas que você não acredita que existem. Tá? Até a próxima! Isso aí, galera! Esse foi o nosso primeiro episódio Quem Me Depois de Ver com muitas coisas. E, olha, só foi o primeiro. Eu acredito que no segundo ou nos próximos você vai se surpreender com o que a gente tem para mostrar para você. É isso aí. Ah, não esquece de seguir as nossas redes sociais, não é mesmo, Hugo? Instagram, Facebook e acompanha o nosso material também no World Mais TV. É, logicamente. E como você diz, Quem Me Depois de Ver. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.